Sejam todos bem-vindos, bem-vindos à Era dos Negócios Digitais e bem-vindos também a esta conferência, a esta reunião de negócios, para mim é uma grande satisfação, uma felicidade estar aqui com vocês, segunda-feira começando aí o 2023, segunda-feira 9 de janeiro e estamos aqui, como vocês já perceberam pelo vídeo que eu acabei de compartilhar, para falar de um negócio que tem a ver com ouro, uma atividade empresarial que envolve ouro, para aquelas pessoas que estão buscando segurança, estabilidade, que estão procurando investir em ativos seguros, um negócio que envolve ouro e um negócio que também envolve finanças descentralizadas, aquele conceito de criptoativos, NFTs, protocolo, o mundo de finanças descentralizadas, que é tendência hoje, eu acredito que não só tendência, senão que é para onde vai o mundo financeiro, para onde vai se reestruturar o mundo financeiro atual como a gente conhece, e é disso que eu estarei falando, estarei falando de uma plataforma que oferece oportunidades nesse setor, nesse segmento, há mais de 12 anos atuando no mercado, vocês vão conhecer um pouquinho a mais referente à trajetória desse negócio também, no meu caso eu estou há mais de 8 anos, este ano estou completando 9 anos desenvolvendo essa atividade empresarial e é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, temos uma missão que é abrir caminho, abrir mercado nesse gigante chamado Brasil, país de grandes oportunidades, país no qual estamos fazendo trabalho, já estamos construindo essa base e essa é a razão pela qual estamos hoje fazendo esta conferência, a razão pela qual você foi convidado a participar e parabéns, quero parabenizar se você está aqui como convidado, como convidada, é porque alguém pensou em você, alguém quer fazer alguma aliança, alguma parceria com você, fazer negócios, isso fala muito bem de você também, eu acredito que quando a gente escolhe com quem fazer uma sociedade, a gente escolhe pessoas com as quais a gente pode confiar naquelas pessoas que a gente pode estabelecer um vínculo de confiança, então vocês são pessoas que são pessoas dignas dessa confiança, ok? Então vamos compartilhar aqui a respeito dessa atividade empresarial, gostaria de me apresentar para que vocês também possam entender e colocar um pouco isso em contexto, meu nome é Oscar de Carlos, eu sou uruguaio, estou falando aqui ao vivo de uma região próxima a Cancún, no México, uma praia, uma das praias mais bonitas do mundo, acho que vocês ouviram falar ou ouviram falar sobre Tulum, é aqui onde a gente mora, eu moro aqui com a minha família, sou empresário, sou ex-oficial do exército no Uruguai, no meu país, eu me formei como militar, fiz a carreira militar, cheguei a ser tenente na carreira militar após quatro anos de escola militar, após outros anos como oficial do exército e chegou um ponto na minha vida no qual eu queria outros desafios, eu percebi que eu gostava da carreira militar, mas não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida e eu senti que não teria segurança ali por algumas situações que estão mudando, principalmente no país, no Uruguai. Então eu decidi largar a carreira militar para empreender no mundo dos negócios, nesse momento eu queria montar uma loja na minha cidade, um negócio tradicional e foi nessa transição que eu largava a carreira militar para empreender no meu negócio que um amigo da Espanha, um empresário, um senhor que atua no setor imobiliário, ele me compartilhou essa informação, ele me falou deste negócio, ele me contou que além de ser empresário no setor imobiliário a vida inteira, ele tinha investido em ouro e nesse momento, ano 2014, ele levava dois anos investindo com essa plataforma e fazendo negócios, ele me dizia assim, Oscar, eu sempre investi em ouro, eu gosto porque aqui na Espanha eu tenho um serviço espetacular, o ouro deles é ouro certificado, da mais alta qualidade e eu tenho a comodidade aqui na Europa de poder comprar através da plataforma e conversando com amigos, eu posso comentar dessas oportunidades e eu posso também ganhar dinheiro. Enfim, ele dizia assim para mim, eu não faço isso como uma atividade principal, eu faço isso como um plano B, gosto demais, me divirto e ganho dinheiro com isso, mas eu vou apresentar para você duas pessoas que estão fazendo isso como sua principal atividade e estão ganhando acima de 50 mil euros por mês. e para mim aquele número foi um absurdo, porque eu vinha acostumado a um salário militar muito baixo e de repente ouvir esses números, eu quero conhecer essas pessoas sim, eu quero saber o que eles estão fazendo e foi assim que eu conheci este negócio, aí logo eu entendi que era um negócio muito sério, eu vi que não era uma proposta mágica de ficar milionário na noite por dia, que eu teria que construir, mas decidi iniciar, passaram hoje mais de oito anos, vou comentar nove anos, foi a melhor decisão financeira que eu tomei na minha vida, este negócio não só me deu liberdade financeira, me permitiu construir um patrimônio milionário, me permitiu alcançar vários objetivos, estou como sinto assim apenas no começo, para mim oito anos não é nada, a gente está começando o melhor momento, mas foi o suficiente para poder fazer essa boa base. E confesso para vocês, eu não assisto muito, bom, já tem mais de oito anos que não assisto notícias, jornal, eu sinto que tem muita informação negativa que acaba entrando isso na nossa mente, na nossa vida, acaba atrapalhando nossa energia e por consequência os nossos resultados. Mas confesso que hoje vi um pronunciamento do presidente do Uruguai referente a uma situação que está acontecendo no Brasil e fiquei um pouco, em princípio assim, constrangido pela situação, eu amo o Brasil, o Brasil é um país que eu amo de coração, eu me sinto também brasileiro, eu amo a cultura brasileira, para mim o brasileiro é o povo mais feliz do mundo, cientificamente comprovado, permitam dizer, comida brasileira é maravilhosa também, e eu tenho família por parte do meu pai, toda a minha família, ela vem do Brasil, então eu tenho essa conexão e eu senti um pouco esse constrangimento, porque eu sei que com essa situação difícil, o país está atravessando uma crise política, social muito forte, que vai ter consequências econômicas como toda crise, e por isso eu lamento, mas ao mesmo tempo que fazia o comentário para minha mãe hoje conversando com ela aqui, eu dizia para ela, lamento logicamente pelo Brasil, porque eu sei que tudo isso nunca traz consequências positivas para um país, mas para o nosso negócio sim, para o meu negócio eu digo, lamentavelmente pelo país, posso pensar o quê, mas aqui a gente, graças a Deus, está trazendo uma solução para as pessoas, para aquelas pessoas que procurem investimentos com segurança, que procurem se proteger contra a inflação, que procurem alternativas para ganhar dinheiro e investir também fora do país com segurança, com toda a documentação, e que estêm buscando uma rentabilidade nesses tempos de crise, e lembrem, tempos de inestabilidade e crise também são tempos de grandes oportunidades, para aquelas pessoas visionárias que sabem aproveitar, que sabem se posicionar do lado certo de qualquer crise, que não é mais do que uma transferência de riqueza, está certo pessoal? Então, o que eu vou apresentar aqui hoje, tenho certeza absoluta, que vai ser uma grande solução para o momento que vai atravessar o país nos próximos meses, nos próximos anos, e eu tenho certeza que aquelas pessoas que têm a visão de aproveitar este negócio vão escolher ou vão tomar a melhor decisão financeira das suas vidas, como eu tomei da minha. Eu vi, por exemplo, na Argentina, eu tenho hoje um negócio muito forte na Argentina, com esta plataforma, com esta atividade, e eu vi o país passar por uma transição muito similar há uns anos atrás, e eu vi como o meu negócio explodiu, cheguei a ter mais de, hoje na Argentina, posso dizer, mais de 40 mil clientes que fazem parte dessa estrutura de negócios que a gente está construindo nesse país. Então, eu acho que você está no melhor lugar, no melhor momento que poderia estar hoje, parabéns por isso. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui esta apresentação, estarei compartilhando com vocês alguns conceitos básicos, não vou entrar em detalhes técnicos, eu quero que vocês hoje conheçam aqui a plataforma com a qual fazemos negócios, o nosso sócio comercial, a empresa que dá origem a este negócio lá no ano 2010, que, lógico, conheçam um pouco da trajetória desta empresa, que conheçam a operação comercial que eles fazem para entender o modelo de negócio, entender de uma forma simples, com exemplos, e eu quero que vocês também entendam que não é uma atividade que vocês tenham que largar o que fazem hoje para fazer, é um negócio que perfeitamente, vocês podem anexar ao que vocês já fazem hoje, ok? Então, o que eu vou ensinar hoje é uma forma a mais de você ganhar dinheiro, a menos que você não queira ganhar dinheiro, que você me diga, Oscar, eu estou... é podre de ganhar tanto dinheiro, não quero ganhar mais, eu quero é gastar mais, bom, aí não é esta conferência ideal, aqui é uma conferência para aquelas pessoas que querem investir, multiplicar seu patrimônio, gerar bons ganhos e fazer bons negócios, ok? Então vamos lá, para não tirar muito tempo de vocês, vamos começar e sejam bem-vindos a esta apresentação da plataforma gigiosos.com, que é o nosso sócio estratégico, deixe-me só compartilhar aqui os slides, para que vocês possam ver, e minha querida amiga Jane está na confitriagem, ela pode me ajudar também aí, para que vocês possam focar 100% nesta informação, se, por gentileza, a Jane pode desligar o chat aí, temos muitas pessoas conectadas, para que a gente possa focar 100% aqui, e no final, para vocês que estão conectados, eu vou abrir um espaço de perguntas, para que vocês também possam tirar as suas dúvidas, ok? Vamos lá, então, nós trabalhamos com uma empresa chamada, uma plataforma chamada gigiosos.com, que é a abreviação de uma marca, hoje reconhecida a nível internacional no setor do ouro, que é Global Intergold, e é um negócio que atua, não só no setor do ouro físico, que foi como começou as suas operações, mas também hoje está passando por um processo de descentralização, entrou, posso dizer assim, de cheio no mundo das finanças descentralizadas, ok? Então, falando um pouco da trajetória desta empresa, nosso sócio comercial, esta plataforma, ela nasce na Alemanha, ela nasce na Europa, começou as suas operações comerciais no ano 2010, aí o negócio foi crescendo, foi evoluindo, foi expandindo, hoje tornou-se uma holding, tem presença em vários países do mundo, e a empresa que dirige o grupo de empresas, que fazem parte da holding, chama-se Global Success Management, está no Canadá, Canadá que é um dos mercados mais estáveis e seguros para se fazer negócios hoje no mundo. E a plataforma passou de ser apenas uma loja online, uma e-commerce de barras de ouro, para ser hoje toda uma plataforma que, além de ter o mesmo modelo de negócios, a e-commerce, que começou no 2010, tem várias outras opções e alternativas, incluindo hoje uma plataforma que oferece serviços, serviços que facilitam o seu acesso ao mercado ouro e todo um ecossistema financeiro para aquelas pessoas que querem investir também no mundo dos criptoativos. Para simplificar e para que vocês possam entender de uma forma bem simples, porque o nosso negócio é muito simples, eu tenho certeza que os exemplos que eu vou citar aqui vocês conhecem, o modelo de negócios que usa a plataforma gigosa é exatamente o mesmo que usa Uber, Airbnb, Amazon, são gigantes digitais, são plataformas nas quais você pode comprar um produto ou serviço, mas também você pode fazer uma aliança, uma parceria como sócio e usar a tecnologia deles para ganhar dinheiro. A Uber, quem não conhece alguém que ganha dinheiro trabalhando com Uber? Airbnb, eu, por exemplo, uso o Airbnb, não só como cliente quando vou viajar para algum outro país, mas também eu uso hoje com os meus apartamentos que eu tenho aqui na região de Tulum, que eu alugo através de Airbnb. Então, para mim, essas tecnologias já são muito familiares e a Gios faz exatamente o mesmo que estas empresas, só que ela faz isso no segmento do ouro e hoje finanças descentralizadas. Foi, de fato, a primeira com este modelo de negócios nesse setor, nesse segmento. Ela já tem mais de 12 anos, este ano vamos completar 13 anos de trajetória. Ela já fez mais de 3 milhões de clientes em mais de 150 países, o que ainda é muito pouco. você tem que ter esta visão. Olha só, eu sei que 3 milhões de clientes é uma base gigante, é um negócio multimilionário, mas para este tipo de plataformas, ela tem uma projeção, uma possibilidade de crescimento absurda. Eu vejo um Airbnb com mais de 144 milhões de usuários, eu digo aqui, a Gios, ela pode crescer e vai crescer muito mais nos próximos anos. Então, fique esperto e ligado nesse dato que eu estou passando aqui para vocês. E a empresa, ela já consolidou, constituiu uma estrutura financeira, um capital em ativo de mais de 1 bilhão de euros. Aqui você pode ver dois dos nossos diretores, que são pessoas públicas e empresários com a ampla trajetória e experiência no setor do ouro, que é o senhor Dmitry Axonov, o presidente, o senhor George Puzes e o diretor de desenvolvimento. E são pessoas que vocês podem conhecer em qualquer evento oficial da nossa empresa. Agora, falando mais aqui a respeito do produto, por que ouro? O ouro é a base do nosso negócio. O ouro foi o produto que começou essa operação comercial através do e-commerce e da plataforma. Primeiro porque as pessoas que estão por trás do negócio são pessoas que têm mais de 30 anos de experiência trabalhando nesse segmento do ouro. Eles viram a oportunidade, eles viram que pessoas comuns não tinham acesso ao mercado do ouro. Foi aí que surgiu a ideia de vender barras de ouro de 1 a 100 gramas, barrinhas mais pequenas, mais acessíveis, e através de um formato no qual a pessoa, além de comprar, ela poderia usar a tecnologia, trazer clientes, ganhar dinheiro e poder comprar mais. Então foi um modelo de negócios muito bem pensado, aquela famosa regra do ganha-ganha, onde as duas partes ganham e saem beneficiados e assim podem crescer. E para você entender mais aqui a respeito das barras de ouro que a plataforma oferece, são barras de ouro certificadas. Veja só, elas vêm nesta apresentação aqui, eu estou mostrando para vocês. Eu até vou parar de compartilhar um segundo aqui a minha tela, para que você possa ver minha câmera completa. Você vai receber umas barrinhas, por exemplo, assim, nesta apresentação, nesse envelope, eu tirei aqui esta, esta é uma onça. E são barras de ouro não só das principais refinarias a nível internacional, como esta que eu tenho aqui na minha mão, que é a ERAELS, mas também barras de ouro com a marca própria. Você pode ver uma barra de ouro aí, marca GIGIOZ, também tem barras de ouro marca Global Intergold, e todas elas são barras de ouro certificadas pela London Bullion Market Association de Londres e pela Dubai Multi-Commerce Center. O que significa? Que essas barras de ouro, elas cumprem com todas as exigências internacionais, desculpem meu português básico, pessoal, sou uruguaio, lembre-se disso. Então, elas cumprem com todas as exigências internacionais para a sua extração, produção e comercialização. O que eu acho que é uma referência muito importante, tratando-se de negócios para você ter uma referência no ponto de vista de legalidade, que a empresa, na operação comercial que ela faz, ela cumpre com as leis internacionais de comércio eletrônico e no produto, nada mais e nada menos que com as maiores autarquias que regulamentam esse setor. Então, eu acho que essas informações você tem que gravar, porque 12 anos já é uma base muito sólida, e essas informações que eu passei para vocês, eu acho que representam essa segurança que você precisa em qualquer negócio para tomar boas decisões e fazer bons negócios. E, resumindo, hoje você pode, e qualquer pessoa pode, ter seu patrimônio em ouro físico e não só em ouro, também em outros ativos financeiros da plataforma. Uma das coisas que eu acho sensacional deste negócio e da visão dos empresários que estão por trás dessa empresa é que eles não ficam no tempo. Quantas empresas a gente viu que eram gigantes no seu momento, dominaram a indústria durante décadas e simplesmente sumiram por não se reinventar, por não acompanhar a velocidade da mudança. A nossa plataforma hoje, ela não só oferece ouro, mas também oferece todo um ecossistema que envolve equities, ECNs, ou seja, você pode investir e comprar participação na empresa. Olha só, investidores, prestem atenção. Esses equities vão dar para você de presente NFTs, que é outro tipo de ativo digital que a empresa está dando de presente, e esses NFTs também, ao mesmo tempo, você pode colocar eles para fazer farming e vão gerar a moeda do protocolo, a GicoCoin. Então, você tem todo um ecossistema financeiro, não só com ouro que representa a segurança, mas com outros ativos que têm um potencial de valorização gigante e eu vou explicar como você pode ganhar dinheiro com isso e usando as oportunidades empresariais da plataforma, ok? São duas oportunidades empresariais. Você pode ser apenas um cliente comprador, aquela pessoa que tem interesse em comprar os produtos, serviços da plataforma. Já viu como quando você usa Uber só para ir de um lugar a outro? Você é um cliente comprador, você está comprando serviço. Então, aqui você pode ser um cliente comprador, com a vantagem que você pode comprar ativos, ou seja, você pode fazer investimentos e ter um retorno sobre isso. E, por outro lado, você pode ser sócio comercial. Voltando ao exemplo da Uber, tem aquelas pessoas que fazem uma aliança comercial com Uber para ganhar dinheiro. Aqui também você pode fazer uma aliança comercial com a plataforma de guiosa, através de um contrato, de um acordo, tudo. Veja só o que diz aqui. Tudo é feito através de contratos, acordos, termos e condições. E a minha sugestão como empresário, e falando de homem de negócios para homens e mulheres de negócios, é que vocês têm essa documentação. Antes de fazer qualquer pagamento na plataforma, você tem que ler os seus contratos, os seus documentos, primeiro para ter a certeza jurídica daquilo que você está fazendo. Segundo, para entender 100% que o que eu estou dizendo aqui está tudo escrito aí nesses documentos. E terceiro, para investir com consciência. Eu acho que qualquer investimento tem que ser feito a consciência. Então, fica essa dica, essa sugestão. E eu vou explicar agora como você pode começar a investir na plataforma como um cliente comprador e vou concluir falando do sócio comercial, como você pode ganhar dinheiro usando a tecnologia. Tendo e podendo operar a sua própria unidade de negócios no segmento do ouro e das finanças descentralizadas. Ok? Cliente comprador, como você começa a investir na plataforma? Como eu disse, a empresa, ela disponibilizou equities. A gente conhece como títulos, valor. São equities porque a sigla em inglês significa equities convertible notes. São ECNs, notas conversíveis em ações. O que significa? Que você vai comprar uma participação da empresa e no momento que a empresa abrir a IPO, que já anunciou uma data para 31 de dezembro de 2025 como prazo limite para fazer essa conversão, os títulos vão virar ações e você vai ser acionista dessa empresa. E quais são os benefícios? Porque você está investindo, lógico, na expansão do negócio, no crescimento do negócio. A empresa, ela vai garantir para você, por contrato, um 18% ao ano em mais títulos até o momento dessa IPO, dessa conversão. Você vai poder especular com a revalorização dos ativos. Veja só. Você pode especular com a revalorização dos seus ativos. O que significa isso? Significa que você vai comprar hoje um ECN, um título, a um valor e que esse título pode valer mais. E isso, no mercado de renda variável, não há garantias de que vai valer mais, porque, lógico, é um instrumento de renda variável, o preço pode subir, pode cair. Mas, se analisamos outras empresas, quantas pessoas que tiveram a visão de comprar títulos, por exemplo, ações da Amazon, quando ela era pequenininha e tinha muito para crescer ainda. Lembra que eu dizia, que essa plataforma tem 3 milhões de clientes. Ela é pequena ainda em comparação ao que ela pode crescer. Ela é uma gigante em comparação à trajetória que ela tem. Ela fez uma boa base. Mas, se a gente analisar para a futura, tem um potencial ainda de crescimento gigante. Então, preste atenção, porque este pode ser um dos benefícios mais importantes de você comprar esses títulos agora. A revalorização. E mais, tem agora uma promoção especial com os códigos que você pode ativar e ainda comprar com um desconto especial. E são códigos limitados. Além disso, você tem aqui a participação na holding, ou seja, você vai ter direito a voto em algumas decisões da empresa. E... Outro benefício sensacional hoje de comprar os equities, os títulos, é que por comprar esses títulos neste momento, você vai escalar esse investimento a três ativos. Por quê? Porque você recebe os títulos, esse é o primeiro ativo, os equities, os ECNs, isso já está rendendo um 18%. Você vai ganhar NFTs pelo seu investimento, isso é outro ativo e tem valor também em si mesmo. E esses NFTs você pode colocar em farming. ele vai estar gerando todo dia um NFT em farming, gera uma moeda do protocolo, uma GicoCoin, que é a moeda que vai ser usada dentro do protocolo da empresa. Então, eu acho que são muitas possibilidades aí de ganhar e é muito como para ficar de fora, não é? É realmente muitas opções e alternativas como para você perder essa oportunidade. E pacotes de investimento tem de todos os tamanhos, desde 450 euros, o mais básico, até pacotes acima de 39.900. A pessoa que lhe convidou vai orientar para ver qual é o que melhor se adapta às suas necessidades. Ok? Agora, já falei aqui de como você pode começar a investir na plataforma. Só falei de investimento, não falei aqui de nenhuma atividade que tenha a ver com o sócio comercial. Não tem a ver com indicar pessoas, com aumentar o número de clientes da empresa. O que eu expliquei até agora é apenas o que você pode fazer investindo na plataforma, no ecossistema e nos diferentes ativos. Agora sim, eu quero explicar o que para mim é o melhor do negócio, porque além de investir, eu posso colocar ali meu dinheiro para trabalhar, mas o que é uma ferramenta extraordinária, sensacional para fazer bons negócios e ganhar dinheiro é esta possibilidade de ser sócio comercial. Não é obrigatório, mas está aí disponível para quem quiser. Primeira grande vantagem de você ser sócio comercial, você tem um modelo de negócios que pode ter pandemia, pode o Brasil fechar e virar de cabeça e você vai continuar operando o seu negócio. Você pode operar seu negócio no mundo inteiro. Você não se limita a uma região geográfica e após pandemia o que aconteceu, que a gente parecia que estava vendo uma cena de filme, de ficção científica, parecia incrível aquilo que estava acontecendo de os negócios fecharem portas, o governo decretar que você tem que fechar sua loja e você ter que pagar seus compromissos, honrar de onde produzir. Quantos empresários eu vi nessa situação, quantos restaurantes que fecharam negócios, pessoas que foram demitidas. Eu vi aqui no México 4 milhões de pessoas foram automaticamente colocadas no que a gente chama seguro de paro por parar de trabalhar nos primeiros 20 dias de pandemia. Então, aqui você tem uma oportunidade sensacional. se você hoje não está ganhando dinheiro com o seu telefone e com o seu computador, por mais que você diga Oscar, eu sou zero tecnologia. Pessoal, eu era menos 30 de tecnologia. Eu nunca fui muito próximo à tecnologia, nunca foi meu forte à tecnologia, mas eu entendo que se o mundo está mudando, eu não posso ficar. E tenha certeza absoluta do que eu vou dizer. Aqui você não precisa saber de tecnologia. Tem pessoas no negócio que nem entendem nada de abrir um computador e perder, e eles investem e fazem o negócio e ganham dinheiro. Por quê? Porque o nosso negócio como sócio comercial é simplesmente conectar pessoas. Conectar pessoas que queiram aproveitar essas oportunidades. Conectar pessoas que queiram comprar os produtos e serviços da plataforma. Simples. E eu pergunto para você, será que você conhece pessoas, por exemplo, que queiram ganhar dinheiro? Será que você conhece pessoas que, por exemplo, tenham preocupação preocupação que vai acontecer com a sua aposentadoria e não querem depender de INSS? Será que você conhece pessoas que estejam procurando alternativas para não ver seu dinheiro derreter com a inflação? Será que você pode conhecer pessoas que busquem bons investimentos seguros com toda a documentação? Será que você conhece pessoas ou pode conhecer pessoas que queiram investir fora do país? Enfim, estou pensando assim e jogando ideias para você também pensar se você pode ser sócio comercial. Você não precisa saber de tecnologia, você precisa simplesmente conectar pessoas. E para o sócio comercial existem três formas de ganhos, três ferramentas que eu vou explicar de uma forma bem direta, objetiva, sem detalhes técnicos. O único que eu quero que você entenda aqui é quanto você vai investir com quanto você pode iniciar, o que você vai fazer e quanto você pode ganhar. Ok? Primeiro, o programa Goldset está ligado à compra de uma assinatura que é um pacote de serviços e por consequência a compra de ouro que esse pacote de serviços está relacionado, linkado ao ouro. O programa Fractal é a segunda forma de ganhos que está ligado aos títulos, aos equities e por consequência aos NFTs e a moeda do protocolo e por último o programa de liderança que é uma terceira ferramenta para mim a melhor e permite gerar uma renda residual. Eu vou explicar cada uma delas em números com exemplos e já com isso vamos finalizando aqui a nossa apresentação. Então, o programa Goldset, como já expliquei, está ligado à compra de um pacote de serviços. Você contrata esse pacote de serviços por um ano, ele inclui preços especiais nas suas compras de ouro, você pode comprar ouro com até 8% de desconto, você pode custodiar suas barras de ouro em outro país, na Europa, a empresa tem aliança com os maiores cofres de segurança particulares para que você possa ter o seu ouro em custódia aí com total confiança e respaldo, você vai ter ferramentas para fixar o preço do ouro, para comprar ouro e pagar a prazo, enfim, são serviços que facilitam as suas compras de ouro e você ganha o direito de participar no programa Goldset por comprar esse pacote de serviços. Outro benefício é participar do programa Goldset. Primeira informação importante aqui, o valor da compra é 385 euros. 385 euros dá 2 mil e poucos reais e eu pergunto para você, que negócio você pode fazer hoje com potencial de expansão internacional, com toda a metodologia, com todo o know-how, com todo o respaldo de marketing, com total e absoluta certeza jurídica? 2 mil e poucos reais e olha como você pode ganhar dinheiro, como eu expliquei, conectando pessoas, neste caso, pessoas que comprem o mesmo que você comprou, o mesmo pacote de serviços. Ao conectar 6 pessoas que comprem cada uma assinatura, 6 assinaturas, você ganha os primeiros 750 pontos. Cada ponto vale 1 euro, chama-se unidade de recompensa, ou seja, você ganhou 750 euros. Repito, você comprou a sua assinatura, investiu 385 euros. Por exemplo, indicou 3 pessoas e vamos supor que uma delas indicou 3, você já tem 6 pessoas no seu grupo de negócios, você ganhou 750 euros, mais de 4.500 reais na cotação de hoje. A partir desse momento, você indica outras 3 pessoas mais, você volta a ganhar 750 euros. 3 pessoas nada mais. Outras 3, 750, 4.500 reais. Imagina se tem pessoas que este trabalho, por exemplo, de 12 pessoas no total e ganhar acima de 10, 12 mil reais, não sei como está a cotação hoje, mais ou menos, acima de 12 mil reais. Esse trabalho fecharam em um mês, em 20 dias, em 3 dias, tem pessoas que fizeram isso no Brasil. Eu pergunto, se você ganhasse, sei lá, uns 5 mil reais extra ao que você já ganha hoje, todo mês, será que faz a diferença aí nos seus ganhos? Claro, não é um dinheiro para ficar milionário, mas serve aí para ir melhorando um pouco a qualidade de vida, não? E é apenas o começo, apenas o começo. Isto você pode ganhar uma e outra vez, tantas vezes quantas quiser, detalhes técnicos, a pessoa que ele convidou vai lhe explicar com mais informação. Segunda ferramenta de ganhos é o programa fractal que está ligado à compra de equities. Você vai comprar um pacote de títulos, além de todos os benefícios do investimento que eu já expliquei, você também tem o direito, não é obrigatório, mas você pode participar no programa fractal. E o programa fractal diz que se você compra um pacote básico, por exemplo, de 1.800 euros e você indica quatro pessoas, você ganha 1.505 bônus de fractal, que são 1.505 euros. E se cada um desses quatro que você indicou, porque imagina só se você indicou os quatro e você mostra para eles o que você ganhou, o que vai acontecer? Eles vão dizer assim, ah, mas eu também quero ganhar, eu também posso? Claro, pode. se você ajuda eles a fazer o mesmo, eles vão ganhar 1.505 e você vai ganhar 10.130 euros no total. E eu pergunto, será que isso é interessante? Já estamos falando de mais de 60 mil reais. 55, 60. Todos os ganhos de fractal em 48 horas estão disponíveis, 50% em equities em títulos e 50% em ouro ou dinheiro como você quiser trocar dentro da plataforma. E por último, já para ir finalizando aqui, o que para mim é a melhor ferramenta que é o programa de liderança. Aqui você pode começar a construir uma renda residual e para isso, para habilitar essa terceira ferramenta basta você fazer uma qualificação uma só vez na sua vida que é, primeiro, aceitar um contrato que diz quero ser líder, segundo, ter três sócios comerciais diretos a você e terceiro, acumular 50 unidades de liderança, 50 pontos de liderança em toda a sua equipe que é um volume mínimo. Trabalho que tem pessoas que fazem em três meses, em quatro meses, já tem pessoas que fazem em um mês, em menos de um mês, enfim, mas em média, três meses você deveria estar qualificando no nível um e o que acontece quando você qualifica no nível um? Como líder, você começa a ganhar sobre todas as compras feitas na sua organização. Aí começa o que eu chamo o pinga-pinga de urna-conta, porque se você está fazendo um bom trabalho, não é um salário fixo, é um volume de negócios que você está girando. Cada compra que tenha nessa estrutura de negócio, nessa rede que você está formando, vai gerar ganhos. Por exemplo, se você, dentro da sua equipe, você é líder 1 e alguém comprou uma assinatura PRO de 385 euros ou renovou essa assinatura, você ganha 11 euros. 11 unidades de recompensa, que é 11 euros. se uma pessoa compra um pacote de 1.800 euros no programa fractal, você ganha 38 como líder 1. Apenas como líder 1, mas você vai ir acumulando ganhos e pontos, você vai subindo. Por exemplo, no nível 5, você não ganha 11 euros por assinatura, você ganha 37. Você não ganha 38 euros por pacote básico de investimento, você ganha 133. e apenas no nível 5. Imagine só quanto temos aí para seguir. Eu estou aqui agora na metade do plano de carreira, você já tem muito ainda para subir, para trabalhar, eu estou aqui no nível 10, um pouquinho para frente da metade, mas se eu vejo em pontos é mais da metade do que eu tenho que fazer, mas realmente é o suficiente para você viver muito bem, tenha certeza absoluta disso. Eu não falo isso por, não estou falando isso como presunção da minha parte, não estou falando disso por vaidade minha, é apenas para você entender o potencial desse negócio. Tem pessoas que já no líder 5, aqui no nível 5, já estão ganhando acima entre 3 mil a 5 mil, 6 mil reais por dia. Repito, não é um salário fixo, depende do volume que você esteja gerando dentro da sua equipe. E como você saca os seus ganhos? Você pode solicitar transferência bancária, ouro físico e também tem outras opções. Você pode trocar pelos ativos do ecossistema financeiro, que é a vantagem, não? Dos criptoativos que você pode fazer dinheiro aí muito rápido nessas opções. Também existe todo um sistema de reconhecimentos. Você vai ver por aí que tem pessoas que colocam aí como eu, meu nome, Oscar de Carlos, BLC. O que é BLC? BLC é uma comunidade que a gente foi construindo ao longo destes anos, uma comunidade que já tem 10 anos com este negócio, que é a comunidade que vai dar todo o sistema, metodologia, o know-how, como você pode fazer esse negócio. E nós temos reconhecimentos, os compins, quando você vai atingindo suas metas. A empresa, ela também reconhece com relógios, barras de ouro, viagens com tudo pago. De fato, a gente recebeu, veio mês de dezembro, de uma viagem pela Turquia, terá outra viagem que já está correndo agora, você também pode participar e pode ganhar. Aí, essa viagem com despesas pagas, sua passagem aérea, sua estadia no hotel, lá, alimentação dentro do hotel que você tem aí, tudo pago. Então, isso você pode participar desses benefícios também aí com a plataforma. Outros prêmios como relógios Rolex, por exemplo, esse prêmio que eu tenho aqui na minha mão, é um prêmio que a empresa também me deu, viagem a Dubai para duas pessoas, relógio Rolex de ouro e prêmios que vão chegando como a consequência de ajudar muitas pessoas a vencer neste negócio. E para vencer, basta você implementar a metodologia, existe todo um sistema, um passo a passo, você não tem que inventar nada, basta você seguir esse passo a passo, nós temos aqui um site de suporte sensacional com vídeos de treinamento, com livros para você baixar e ler, temos áudios semanais, podcast BLC Universo, que é onde você vai ter treinamento em áudio toda semana, temos treinamentos ao vivo todo sábado, enfim, são várias ferramentas e as, por dizer assim, a máxima atividade do nosso sistema são as convenções. E se você ainda estava duvidando que este não é o melhor momento para o Brasil, saiba que além do contexto político e econômico que favorece muito o nosso negócio, este ano faremos a nossa convenção internacional. Onde? No Brasil. No Brasil, pessoal. Então, realmente é sensacional a gente poder contar com essa atividade no Brasil, já está praticamente definida a data, estaremos lançando o banner nos próximos dias, vai ser os primeiros dias do mês de novembro, novembro, ok? Convenção, então temos todo esse ano para trabalhar com muita força para chegar aí nessa convenção, como você pode ver aqui, esta imagem é da última convenção que a gente teve aqui em Cancún, imagine o que a gente vai viver no Brasil, ok? Agora, já para finalizar, por que fazer este negócio? Porque é uma boa decisão. Primeiro, isso é uma empresa que tem 12 anos de experiência no mercado. Eu sei que todo dia chegam propostas, ofertas aí, como eu digo assim, a última Coca-Cola do deserto, enfim, o que eu posso dizer? Eu não posso falar de outros negócios porque eu não conheço outros negócios, eu conheço este negócio que eu faço há mais de oito anos e é um negócio que é seguro, estável e o que eu digo, não precisa acreditar em mim, pesquise em pontes oficiais, procure pessoas que estão há anos neste negócio ou seja, pessoas que estão há oito, nove, dez, onze, doze anos acompanhando a trajetória, vivendo este negócio e fazendo fortuna, ganhando fortuna por aproveitar esta oportunidade. Falamos de um produto que é ouro, ouro físico, a base do nosso negócio e com um sistema que é rentável tanto para a empresa quanto para o sócio comercial. Aqui você pode gerar ganhos rápidos e também construir uma renda residual. Com detalhe, não tem autoconsumo, não tem qualificação mensal, não tem aquela questão de ficar fazendo ativação todo mês, aquela obrigação e pressão de ficar batendo metas todo mês, você é dono, dona do seu negócio. Temos um sistema, uma metodologia que vai levar você rumo ao sucesso. E aproveite, aproveite hoje, não perca tempo, fale hoje mesmo com a pessoa que lhe convidou, porque temos promoções especiais vagas por tempo limitado. Sabe aqueles códigos especiais de desconto? Bom, peça o seu e seja bem-vindo a esta grande família, a esta grande comunidade BLC, ao nosso negócio e comece conosco aqui a construir essa base da sua segurança financeira. Para aquelas pessoas que fiquem aqui, eu vou estar respondendo as perguntas, todas as dúvidas que vocês tenham podem escrever no chat e para as pessoas que assistam a esta gravação, eu convido você a falar com quem lhe mandou este vídeo, peça mais informação, faça seu cadastro, olha a plataforma por dentro, pesquise e não perca tempo, porque o tempo é isso aqui, o tempo é ouro e o tempo que você deixa passar é dinheiro que você deixa de ganhar, tá ok? Forte abraço, Deus abençoe e bons negócios. e bom! p Tchau, tchau.